Gente, vamos lá. Pessoal, 2020 não tá pra brincadeira, né? Hoje pela manhã, gente, o Google, o YouTube e o Gmail ficaram fora do ar. É isso. Tranquilo, né? Super suave. E pra explicar o que aconteceu, nós convocamos aqui Carlos Aros, mais conhecido como Arinhos. Aros, qual foi o motivo da pane? Fala, Paulo. Bom dia pra você, pra todo mundo. Olha, eu não concordo com esse internauta. Tá, antes de qualquer coisa, a gente precisa... Vamos deixar as coisas justas aqui. Não tá assim também. Obrigado, vai. Muito obrigado. Tá perto. Não, tá quase lá, mas não ultrapassou ainda. Vamos continuar firme nesse propósito. Eu agradeço. Olha só, gente, dia difícil hoje, hein? Google, com vários serviços fora do ar, você citou alguns deles, mas a lista é bem extensa, Paulo. Porque a gente teve falhas no sistema de gerenciamento do Nest, que são aquelas caixinhas que administram... Não só caixinhas, né? Mas os dispositivos que administram caixas inteligentes. Quem usa o Google Drive, né, Paulinha? Perdeu uma manhã inteira tentando recuperar os documentos. Teve dificuldade pra quem usa o Classroom, que é a plataforma de educação online do Google, amplamente utilizada nesse ano, por causa da pandemia. Teve problemas no armazenamento, no gerenciamento de publicidade online. Ou seja, foi uma falha severa nos sistemas do Google como um todo. Aparecia na tela ali, pra quem tentava acessar um serviço ou outro, o erro 500. E o que vem a ser o erro 500, Paulo Matias? É um erro de servidor. Quando você tenta acessar um serviço, o servidor tem algum tipo de comunicação interrompida e aí ele não devolve pra você a informação que você solicitou. Por isso que teve gente que abriu o Drive e tava tudo apagado, não tinha arquivo nenhum lá dentro. Ou tentou abrir algum outro serviço e a página sequer abria e aparecia aquela página de erro em manutenção ali do Google. Agora, o mais surpreendente é, diante de uma situação grave como essa, uma falha tão abrangente como essa, não houve ainda uma manifestação oficial, vamos dizer assim, do Google tentando explicar o que aconteceu, dando conta do que ocorreu. Raramente, é importante lembrar, as empresas dão satisfação, prestam qualquer tipo de satisfação sobre esses ocorridos. Dizem apenas que já trabalham ou já trabalharam pra corrigir o problema. Isso é grave. A gente percebeu numa situação como essa de hoje que estamos reféns dessas plataformas. A gente já percebe isso sempre, mas é que nesse caso específico do Google, como são muitos serviços, cada um deles focado em atender a uma necessidade específica do usuário, a gente começa a ficar feito um polvo, né? O Google tem um tentáculo em cada fase ali da nossa vida. Então, desde as fotos do final de semana pra quem usa o Google Fotos, até os arquivos e as planilhas de trabalho pra quem tá lá no Drive, a comunicação pra quem usa o e-mail, o YouTube e por aí vai. Quem usa a publicidade dos anúncios online do Google pra poder vender os seus produtos e serviços também se sente afetado. Ou seja, é um alcance muito grande, um processo muito grande. E o mais curioso de tudo, o internauta mandou pra mim hoje cedo, é que quando você perguntava se o Google estava com alguma falha, o Google está fora do ar, você fazia essa pergunta pra quem, Paulo Matias? Pro próprio Google. E o Google respondia não. Então, esse é o estado de coisas que nós vivemos. Sleeping Diaries tem que acusar de fake news. Esse é o nosso estado de coisas. As pessoas querem saber o que está acontecendo. Perguntam pra quem? Pro oráculo que está mais à frente. Que mente! Que é o próprio Google, que mente nesse caso. O próprio buscador, que você perguntava lá mais cedo, Google is down? Ele respondia embaixo, no. Então, óbvio, o buscador continuou no ar, mas os outros serviços todos afetados. E ainda não sabemos o porquê. E isso é muito sério, a gente precisa entender o que aconteceu, porque tem pessoas que dependem, não só pro entretenimento e etc., mas há uma dependência, uma relação profissional. Empresas que usam serviços do Google vinculados à sua operação ficaram paradas. As pessoas que usam no dia a dia também tiveram uma série de problemas. E a manutenção, claro, dos arquivos. A Paulinha mesmo, de manhã, mandou mensagem pra mim. O que aconteceu? O meu drive está vazio. Eu disse, bom, vamos todos rezar juntos. E daqui a algumas horas, tudo volta, os arquivos voltam ao lugar. Muito bem. Adrilha e Jorge, desse jeito, o Sleeping Giants retira os anúncios. Tira do Google. Certeza. Tira o Google. Fake news. Mas é de direita ou de esquerda o Google? Não sei. O Google é de uma dimensão própria. Carlos Aros, obrigado, viu, querido? Obrigado pelas suas informações aqui. É super importante pro nosso ouvinte e espectador saber o que está acontecendo nessas plataformas que fazem a nossa vida, né? Valeu, Aros. Até mais.